Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Felipe Massafera Estamos chegando aqui na cidade de Itinga, no Maranhão, BR-010, aqui em sentido norte Estamos na divisa com o Pará Agora vamos entrar ali no estado do Pará, né? Finalmente, norte mesmo, norte do país Ficar esperto que deve ter algum posto fiscal pra baixo aí Ó, tem Itinga do Maranhão e deve ter Itinga do lado do Pará Vamos ver A cidadezinha aí bem simplesinha Bem pequena também Itinga Agradecer a todos aí pelo crescimento do canal Graças a vocês estamos aí crescendo Daqui a pouco já estaremos em mil inscritos aí É, a cidadezinha é bem pequenininha mesmo Bem simplesinha Bastante... Corqueiro aí, né? A entrada da cidade Remete um pouco à entrada lá de Pouso Alegre Ai, ai, eu tô meio cansadão Já dois dias, agora quase dois dias e meio já rodando Meio cansativo Tem que fazer muita ultrapassagem Rodovia que não é duplicada Cansa demais da gente Eu só peguei aí Cerca de uns 800km de pista dupla só O resto tudo pista simples Posto fiscal de Itinga Lá nós temos que parar Deixa eu ver se vai estar aberto Porque lá o posto fiscal do Estreito estava fechado Estreito é uma cidade, pessoal, também Provavelmente vai ter vídeo aí da cidade de Estreito aí no canal Dá uma olhada aí que vocês vão achar Bastante moto, né? Só porque eu gosto de moto Mais moto que gente Será que o posto fiscal está funcionando? Acho que tá Melhor ir lá ver Vamos lá ver, né? Vou dar uma parada aqui, pessoal Rapidinho Mas já voltemos aí Beleza? Então, pessoal Voltando aí Já foi ali Já carimbei a nota É, andar de caminhão Andar de caminhão Não é só andar de caminhão Temos que Passar nas barreiras fiscais Tá achando que Que é só Dirigir é nada Será que aqui já é a divisa? Não vou nem tirar a máscara Que eu acho que Vou ter que Passar agora Na barreira fiscal Do Pará Do Pará Vamos ver Será que é a divisa? Vamos ver Veremos É isso mesmo Essa pontezinha Que divide com o estado do Pará Então já estamos No Pará Agora temos que parar No posto fiscal Aqui do estado do Pará Também E carimbar a nota Beleza? O videozinho aí vai ser Estendido aí Na cidade de Itinga Do Maranhão E Itinga do Pará Beleza, Criuza? Parado Obrigatória Fiscalização Cadê? Quete 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 Vamos lá, né pessoal? Agora eu acho que aqui Vai ficar enrolado, hein? Mas eu vou fazer O mesmo procedimento aí Pará Vou parar no Pará Viadinha Viadinha Pará no Pará Nossa Que cratera Vixe Olha Eita Bagaceira Então aqui Pessoal Estamos no estado Do Pará Cidade É Itinga Agora isso aqui É Itinga do Pará Nós estávamos No Itinga Do Maranhão E agora vamos No Itinga Do Pará Beleza? Parar o caminhão aqui Já, já Nós voltemos aí Então pessoal Voltando aqui Estava ali Parado aqui Na Poço fiscal De Itinga Foi uns 20 minutinhos aí Aqui Estão meio Enrolado Mas tá bom Bom Agora é só acelerar Temos aí 450 km Até lá No tal Do Belém Vou pegar Por mim Que eu acho Que tem umas 5, 6 horas Eu tô lá Vamos ver Então aqui O palco do momento Itinga Do Pará Começamos o vídeo No Itinga Do Maranhão E estamos aqui No Itinga Do Pará Aí o molecado Fica aí Querendo lavar a roda Passar pretinho Pelo jeito Tem que Dar baixa Aqui Vamos ver É Não é mole Não Vocês acham Que é brincadeira É Caminhão Alto Traseira Alta É Pretinho Caminhão Limpinho Mas no fundo No fundo Tem muito mais Que isso Deixa eu Ver o que tem Que fazer aqui Né Ah realmente Deve ser a liberação Pra sair do poço fiscal Aqui Vamos ver Ó o 1113 Pipocando na missão Vamos que vamos Más Vamos á Vamos up Tocias O 1313 Más 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 Obrigado 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 Estamos liberados aí pessoal Vamos Acelerar aí pra nós Chegar logo Pessoal aqui Ando sem capacete, não tá nem aí Mas eu não sou policial Eu também não tô nem aí Então Terminar esse vídeo Por aqui Deixe seu like se gostou aí Então ficamos aí Com a cidade de Itinga Do Maranhão e com a cidade de Itinga Do Pará, beleza? Mais passagem nos postos fiscal Fica com Deus e até a próxima Tchau Tchau Tchau